Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá no mais um vídeo no nosso canal Manda Evangélica e Costura. Por enquanto, a gente tá trabalhando com o tecido jeans. No vídeo passado, fizemos uma capa de máquina de costura e customizamos ela. Agora, hoje, vamos fazer um estojinho igual esse aqui, ó, bem simplesinho, pra colocar o material de escola dos seus filhos. Esse estojinho aqui eu fiz com um tecido que se chama Napa. Aí, eu posso também, se vocês quiserem, gravar um vídeo como eu costurei esse tecido aqui. Vamos lá assistir o vídeo, então? Então, pessoal, o que nós vai precisar primeiro? Eu vou tirar o molde aqui, o estojinho, nesse papel, na folha de sulfite. Aí, você vai precisar de um retalho de jeans. Esse retalho aqui foi de uma saia que eu fiz pra mim, que sobrou. Aí, você vai utilizar uma caneta ou um lápis pra desenhar no papel. E pra riscar no tecido, você pode usar essa caneta aqui, que é uma caneta mágica. Vamos fazer a medida desse estojinho aqui. Ele tem 15 por 20, mas como tem as costuras, então a gente vai deixar um pouquinho mais. A gente vai deixar mais ou menos 22 centímetros. Nesse comprimento, temos 20. Só que eu coloquei 22 pra deixar um centímetro de costura de cada lado. Então, vamos lá. 22 centímetros. E aqui, o total, com ele dobrado até o zíper, eu tenho 15. Só que como eu tenho que deixar a parte da costura, eu vou deixar com 17. Então, aqui ficou 22 centímetros por 17. Então, aqui temos 22 centímetros também na parte de cima, de comprimento. E de largura, temos 17 centímetros nesses dois lados aqui. Agora, eu vou cortar essa parte aqui de molde. Agora, eu tô posicionando o malto sobre o tecido. Vou alfinetar. Vou utilizar outra tesoura pra cortar o tecido. Lembrando sempre isso, que é uma tesoura de papel e outra pra tecido. Aí, aqui, como eu já deixei as margens de costura, eu posso vir e cortar rente ao molde. Aqui, se eu quiser aproveitar o tecido, eu consigo tirar outro estojinho, olha só. Então, vocês veem que qualquer pedaço de retalho que vocês tenham aí de calçadinhos, ou até de outro tecido, dá pra aproveitar e fazer alguma coisa. Agora, eu vou tirar o alfinete. Eu tenho que vir, por ser o tecido jeans, ele desfia muito. Aí, eu tenho que vir, passar o overlock, a borda inteira dele. Ou, quem não tem o overlock, pode vir e passar o zigue-zague. Então, pessoal, eu overloquei toda essa parte aqui, pra que não venha ficar desciando o tecido. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a pregar o zíper. Esse zíper aqui, eu tirei de uma bolsa minha que eu tinha, mas vocês podem utilizar um zíper com cursor, ó. Que nem essa parte da pivelinha, que é o cursor. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e retirar esse cursor, pra depois colocar de novo. Porque a gente vai costurar esse zíper separadamente. Eu tirei. Nossa, mas agora, como que eu vou colocar? Depois, eu vou ensinar vocês como colocar esse cursor aqui. Tirei o zíper, separei ele. O que que eu vou fazer agora? Eu vou virar, ó. Eu vou colocar a parte do meu dentinho do zíper, no direito do tecido. Então, o direito do zíper é onde que tá o dentinho saliente. Aí, eu vou colocar aqui e vou alfinetar. Vou fazer o mesmo processo. O dentinho do zíper tá pra cima, né? Eu vou virar ele pro lado direito do tecido. Esse daqui é o lado avesso do tecido, no jeans. Aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou alfinetar. Agora, eu troquei o pezinho da máquina, que nem eu tô utilizando esse pezinho de pregar zíper. Quem não tem esse pezinho, também dá pra pregar o zíper com o pezinho normal da máquina. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso ver o lado que tá o dentinho. pra costurar aqui nesse vôo. Eu começo tirando o primeiro alfinete. Dei o retrocesso e prossigo. Tomar cuidado pra não pegar nos dentinhos. Costurei com a linha preta pra vocês verem a costura aqui. Porque a hora que eu virar, ó, o dentinho do zíper fica aqui pra cima. Esse é o segredo de pegar um zíper. Vou fazer o outro lado agora. Eu dei o retrocesso. Agora, eu vou vir aqui e colocar o cursor. O cursor, eu vou colocar dessa maneira, ó. Essa parte aqui é a parte de cima do cursor. Eu não posso vir assim com o zíper e colocar ele assim. Senão, ele vai ficar... A hora que eu virar, ele vai ficar pro lado errado. Então, eu tenho que virar ele pra baixo, pro lado direito do tecido. Vou colocar ele numa parte. Encaixar ele aqui. E vou encaixar no outro. É um pouco difícil de colocar. Meio chatinho, mas dá pra fazer, ó. Você encaixou os dois lados, os dois começos. Você vem... E puxa aqui o cursor. Ó, ele já começou a dar... A criar o carrinho. Então, pessoal, eu coloquei, ó. Essa parte, ela fica mesmo um menor que a outra. Depois... Por isso que a gente deixa aqui ele um centímetro de costura. Aí, agora, a gente vai puxar ele pelo abenço. Ó. Ele vai fechando o zíper, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu não chego até o final, porque o cursor vai sair novamente. Eu vou vir trocar de pezinho, que eu vou passar uma costura reta normal agora. Eu tenho que centralizar bem ele, pra que não venha ficar torto. Aqui, nessa parte que tá aberta, eu vou colocar um alfinete, pra prender... Bem no meio, certinho. Aí, aqui, eu vou passar agora a costura reta. Tomar cuidado na hora que eu passar no zíper. Com um centímetro de costura. E aí, o processo. Tô chegando no zíper, eu vou bem devagarzinho, ó. Aí, aqui, pra ficar bem reforçado, o que que eu vou fazer? Vou dar várias costuras. Eu dei um retrocesso bem aqui. Aí, esse excesso, eu vou vir com a tesoura e vou cortar. Aqui, as laterais, ó. Essa lateral, tô cortando assim, de vez... Exato. Vou fazer o mesmo procedimento aqui, agora. Só que aqui, eu tenho que tomar cuidado, porque o zíper tá aberto. Então, quando eu chegar na costura, eu tenho que vir a juntar. Posso tirar meu alfinete, que eu tô aqui segurando. Vou passar. Ajuntei, eu posso voltar lá, vou passar mais uma costura. Vem aqui, onde que tá o dentinho do zíper, dou um retrocesso. Agora, eu vou fazer o mesmo processo, cortar as pontinhas aqui. Agora, como que eu vou fazer pra revirar esse estojo? Pra virar do lado direito. Por isso, que eu não fechei o zíper todo. Se eu fecho o zíper todo, posso correr o risco dele sair, e eu depois, eu não consigo virar. Aqui, eu vou abrir ele só mais um pouquinho. Agora, eu tô virando o zíper, o estojinho, pro lado direito. Eu venho com a ponta da tesoura, aqui, arrumando esses cantos, agora. E está aqui o resultado do nosso estojinho simples, mas ele quebra um grande galo. E outra, vocês podem até vender nas lojas, nos bazares, agora, nessa época de material escolar. Então, pessoal, esse aqui foi o resultado do nosso estojinho escolar. Uma boa opção pra vocês fazerem, pra vender, e até pra ajudar a preparar o material escolar dos seus filhos. Siga nós lá no Instagram, Moda Evangelica e Costura. E acompanhe nós nas nossas redes sociais. Clique em gostei, se vocês gostaram dessa ideia criativa, pro início desse ano, que vamos pensar nos materiais escolares. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para ficar por dentro das novidades. E esse aqui é o primeiro vídeo do ano, então, desejo a vocês um feliz ano novo. E um abraço pra todos vocês, que esse ano seja um ano muito próspero pra todos nós. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.